Sabia que você consegue tomar um café da manhã típico de hotel, aquele com tudo liberado aqui em Orlando? E o melhor de tudo, ele fica pertinho dos parques da Disney e dentro de um outlet. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo, inclusive com valores, logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um buffet de café da manhã sensacional. Naquele estilo all you can eat, que você paga um valor fixo e você come à vontade o que você quiser. E o melhor de tudo é que tem algumas comidinhas brasileiras do jeito que a gente ama, até com pão de queijo. Então assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo e o preço é incrível. E além disso, no final eu vou falar pra vocês que seguidor Turista Orlando tem desconto. Então assiste até o final do vídeo pra conseguir economizar ainda mais. E um outro ponto positivo é que esse restaurante, ele fica no outlet Lake Buena Vista. Que pra quem não sabe, gente, fica do ladinho dos parques da Disney. Dá de 10, 12 minutos pros parques. Então assim, até saindo daqui, a gente vai direto pro parque. Por isso que eu já tô de orelhinha, já vim pronta. Então anota essa dica e agora vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. E o restaurante fica aqui dentro da praça de alimentação LBVI Tree, olha só. E antes de eu mostrar, gente, eu preciso o quê? Que você deixe o seu like. Porque assim, ó, senão eu não vou conseguir continuar o vídeo. Então deixa o seu like aqui que é super importante pra eu saber que vocês gostam dessas dicas. Não esquece também de ser inscrito aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. A gente posta, gente, 3 vídeos por semana, mais uma live contando tudo de Orlando pra vocês. Então se inscreve pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Chegando aqui agora, esse café da manhã acontece no Laçador Grill, esse restaurante que a gente já mostrou pra vocês até aqui no canal, eu acho. E ó, agora a gente vai ver o buffet de café da manhã, porque assim, ó, é especial, tá? Tem salsicha pra montar seu cachorro quente, pãozinho de queijo, ovo, mandioca. Isso aqui é banana, né, eu acho. Aí aqui, ó, tem esse pãozinho, tem esse outro pão. Aqui, ó, tem croissant. Essas coisas podem mudar de acordo com o dia, sabe? Tem essa bolacha aqui, ó, que é bem gostosinha. Essa aqui também. Tem aquela de peixinho ali em cima. Cupcake. Tem bolo que eu sei que tá chegando e eles já estão abastecendo agora. Olha, hoje tem até esse aqui de Nutella. Já vou pegar um pra mim. Aí tem esse bolinho, tem esse aqui. Tem outras bolachas aqui também, ó. Tem óleo, essa ali de derrabaldo que eu gosto bastante. Marshmallow. E ainda tem mais uma parte, que é a parte de frios, né, que tem alguns tipos de queijo, presunto, salame. Tem algumas frutinhas. Aqui, ó, tem iogurte, sucos achocolatados, suco de laranja. Aí você pega o seu prato aqui, ó, e você come o quanto você quiser. Ali seu Gustavo gravando pra Reels. Mas eu quero mostrar pra vocês que eu acabei pulando. Pera aí, ó. Eu acabei pulando aqui, eu esqueci. Que tem café aqui, leite, e daí tem o cremer e tal. E também tem chocolate quente aqui, ó. Se você quiser fazer chocolate quente na hora. Normalmente eu pego chocolate quente. Então, tudo isso incluso no preço do menu, tá bom? Do buffet livre. E olha só que legal, gente. Aqui a gente fez um encontro com seguidores no café da manhã também. Então, até aqui, ó, tá passando a foto. Todo o pessoal que veio foi bem, bem legal. E eu vou mostrar pra vocês seu Gustavo montando o pratinho dele. Como ele tá fitness, ele vai pegar ovo, né, Gustavo? Vou ensinar pra vocês como é que você faz um cafezão da manhã. Ah, vamos lá, vamos ver. Ovo. Já começou errado, né? Mas tudo bem. Pãozinho de queijo, aí sim. Aí eu vi vantagem, entendeu? Pão de queijo daqui é bem gostoso. Alguns, né, Gu? Só dois. Ah, tá bom. Doisinho. Dois ou cinco. Aí tem pãozinho. Qual pão que você vai pegar aí? Um aí, né? É, sempre, né? Acho que até eu vou pegar um hawaiianzinho hoje. Aí aqui tem croissant. Também vai pegar. Já nem vai caber no prato. Ainda bem que dá pra vir repetir, né, Gustavo? Porque já deu. Um doce fica pra depois. E não vai pegar uma salsicha? Não, vai querer queijo. Ah, vai querer com queijo hoje? Achei que ele ia montar tipo cachorro quente. Ó. O prato tá bem colorido, assim. Várias tonalidades de amarelo, entendeu? Agora sim, pra dar uma cor, né, Gustavo? Um presuntinho. Olha só a coisa linda. Ah. Agora aguenta só o negócio. Ah, lá vem. Pera aí. Olha aí, minha gente. Ele foi pegar o outro prato só pra pegar frutas. Isso aqui diz que eu não sou fitness. Olha aí, ó. E acordou-se igual aí. Deixa eu ver. É. Olha aí, ó. Melancia. Isso é melão? Melão e mamão, né? Hum. De onde que é? Aí sim, hein, Gustavo. Fala que não tem cafezão da manhã em Orlando. Olha isso, gente. E eu ainda não falei pra vocês o preço, mas eu vou falar já já. Vocês vão ver que vale super a pena. Vamos ver agora a vez da Gabi. Falou tanto de mim, quero ver se ela vai representar mesmo. Começar um cafezinho, eu não sou muito do café, gente. Peguei suco de laranja, já já é um ostro. Mas a Gabi gosta, né? Na verdade, é chocolate quente? É chocolate quente, é. Ah, é chocolate quente, tá bom. Olha só qual a diferença será. E agora? A Buelita é da Voic? Magic and Style. É. 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 É que eu já sei que eu gosto. Tradicionalzinho, né? Olha, o pessoal explicou pra gente que esse amarelo ali é com canela. E esse aqui é só chocolate mesmo. Essa é a diferença. A Gabi já levou lá pra mesa, ó. E aí depois a gente vai fazer. Então, vai continuar aqui. Vamos esperar. Falou do meu pratinho amarelo e tá indo no pãozinho normal, Gabi? É só isso? Mas o meu prato, o meu almoço e a minha janta, Samara. Ah, claro. Não tem... Essa garrafa é nossa, gente. Croissant. Vai fazer igualzinho o meu, imitando mesmo, cara. Sacanagem. Repare que não tem ovo. E o maior erro do Gustavo, gente, é que ele não pegou esse negócio de Nutella e essa bolachinha aqui também que é boa, Gustavo. O doce vem depois. Sabe disso. E olha aí, ó. Mostra que chegar o bolo agora, ó. Eles repuseram. Então, tem bolo de chocolate hoje e bolo de churros. As coisas que tem podem ir mudando de acordo com o dia, né? Claro. Mas é só pra vocês terem ideia de como funciona. O bolinho amarelo já tava, né? Já. Eu vou ter que esperar abrir o espaço depois desse prato pra pegar os outros dois bolos ali. Tem que provar. Fazendo o cafezinho aqui, ó. O chocolate quente, na verdade, né? A dose vem certinha, gente. Isso aqui, inclusive, tava nas dicas que a gente deu de outra marca, mas é a mesma coisa nas dicas que a gente deu no vídeo do Walmart lá, de coisas pra comprar aqui e levar pro Brasil. E aí... Pô, é bom demais. A Gabi é viciada, cara. Ela adora. Fala aí, Gabi. É muito bom. É bom, né? Olha só. Já vai dissolvendo aqui e tá pronto pra consumir. Seu Gustavo já tá aí, ó. Tomando suquinho de laranja, montou o pãozinho dele e aí, Igor? Bom? Gente, o café da manhã brasileiro é bom demais, né? Eu adoro. E eu tô aqui, ó. Já comi um pãozinho de queijo que tá bem gostoso. Ah, quero. Obrigado. Pra quem não sabe, eu não gosto de ovo, tá, gente? É por isso que eu tô falando. Mas é isso aí, ó. Top, top, top. Agora a gente vai comer. Eu tô com fome. Não satisfeito. Seu Gustavo foi lá fazer outro prato salgado. Olha isso. Mais quatro pão de queijo. Ele já comeu cinco. Ele vai comer nove, gente. A infeição mais importante do dia, gente. Ah, tá bom. Pra sustentar o dia de parque inteiro. Fazendo valeu off, né, Gustavo? Aí tá ali na frutinha. Aí tá ali na frutinha e ele também foi pegar doce. Aí ele pegou o bolo de churros que chegou, né? E o bolo de chocolate. É pra dividir contigo isso aqui. Ah, tá. Sei. Seja ouve. Aí ele pegou outras coisinhas aqui, ó. Umas bolachinhas e tal. Vamos lá. Eu tô com fome, gente. De doce agora. Vou pegar mais uns pão de queijo também. É? É. Mas fala a verdade pra mim. Toma um cafezão desse aqui da manhã. Antes de ir pro parque, pro dia de compras. Não vai precisar comer de novo tão cedo, gente. Vocês concordam comigo? Comenta aqui embaixo. Até ajuda a economizar. Porque agora faz um snackzinho lá pra deitarde só e tá resolvido o problema. E pode ir lá pegando e comendo à vontade, quando quiser, né? Como a gente já falou. Olha o Kenichi mesmo, como eles chamam aqui. E aí é só ir lá, reabastecer, voltar, ficar nesse looping e ir até cansar. Depois segue o dia. Estômago forradão. Provei o bolo e vou falar pra vocês que tá delicioso. Tá super fresquinho, gente. Muito bom mesmo. Eu provei esse aqui de churro só por enquanto. Aí fui lá e peguei mais umas bolachinhas, gente. Porque eu sou viciada nessa bolacha. Eu amo, amo, amo. E seu Gustavo segue no salgado ainda. Nem chegou na parte do doce. Vai ter gente falando que é biscoito, hein, Kenichi? É, pois é. Eu pensei nisso também. E tá escrito aqui, ó. Tipo, biscuit, sabe? Então talvez seja biscoito. Mas pra mim é bolacha. Terminamos o nosso café da manhã. E eu esperei até agora pra poder mostrar pra vocês que nesse momento eles estão fazendo a transição pra almoço. Então é uma informação bem legal pra vocês, tá? Que eles têm o café da manhã, mas eles também servem almoço aqui todos os dias. E o almoço é por peso. Igual o buffet aquilo no Brasil, sabe? Tem até a parte de churrasco que eles vão fazendo na hora, no final. Você pega o que você quiser e depois você pesa. Tem vídeo do almoço aqui no canal. Exatamente. Já tem vídeo. A gente já gravou pra vocês. E quanto que custa, né? Vamos falar um pouco de valores. O café da manhã, gente, ele acontece só sexta, sábado e domingo. Então se programem. Sexta, sábado e domingo tem o café da manhã. Custa R$14,99 o buffet livre. E ainda tem desconto pra quem é seguidor do Turista Orlando. Depois eu vou explicar pra vocês como pegar o cupom, tá? E o almoço, aí ele é por peso. Então é o preço por libra. A libra de segunda a quinta é R$14,99. E sexta, sábado e domingo é R$15,99. E também tem o cupom de desconto pro almoço, tá? E eles também tem alguns pratos prontos a partir de R$10,99. O que é o prato? É arroz, feijão, salada e a proteína. Aí a da picanha eu acho que é R$11,99. Aí você escolhe qual proteína você quer. Isso. Então tem essa possibilidade também. Ou você pega o buffet por peso. Como achar melhor. E o preço do café da manhã pra criança, eu sei que vocês vão me perguntar. De 0 a 4 anos é grátis. E de 5 a 12 paga 50%. Aí acima de 12 anos paga o preço normal, tá? E daí aqui, ó. Já estão começando a repor as coisas. Já já vai ficar tudo prontinho aí pro almoço. Né, seu Gustavo? Já tem carne na churrasqueira lá rodando já. E já tem o quê? Mais pão de queijo, olha aí, ó. Porque no almoço também pode ter um pão de queijo, né? Pão de queijo é pra qualquer horário de refeição. Ah, entendi. Pra conseguir o desconto, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Também tá no primeiro comentário fixado. Vai abrir uma imagem. Você vai printar e apresentar no caixa aqui do restaurante. Super simples. O pessoal fala português, então você não vai passar nenhum perrengue, tá? E agora eu quero saber o que vocês acharam desse mega café da manhã. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Me fala se você vai incluir ou não no seu roteiro. Vou falar pra vocês que eu adoro. É muito, muito bom. E do lado da Disney. Agora a gente tá saindo daqui e vai direto pro parque. Espero que vocês tenham gostado da dica e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.